Para mim, marketing é transformar o gosto em resultado líquido. O difícil para nós, enquanto profissionais, é acertar no gosto do consumidor. Eu acho que a palavra do futuro nem é digital, nem é offline, é híbrido. O marketing hoje precisa de diferentes níveis e de diferentes inputs e cada vez mais de multidisciplinaridade em equipas para que ele consiga, digamos, atingir o seu propósito, que é ser o embaixador do cliente dentro de uma organização. Hoje em dia, ser diretor de marketing é o cabo dos trabalhos. São tantas opções para poder atingir um determinado objetivo que o difícil é mesmo escolher o caminho sob o risco de quer chegar ali e quando dá conta está do outro lado porque não foram capazes de analisar exatamente qual é o caminho para chegar lá. Nós, na verdade, enquanto profissionais hoje em dia, dedicamos mais tempo a analisar para poder decidir. Como é que nós podemos ajudar as empresas nacionais e as empresas portuguesas, digamos, no fundo, a elevar a sua qualificação e a sua orientação para o mercado e o uso de ferramentas, lá está aí, técnicas, que sejam devidamente planeadas e executadas com o objetivo de marketing e um objetivo estratégico para aquele negócio. O que as escolas têm que fazer é contribuir para o crescimento do mercado e não contribuir para o que está a acontecer hoje no mercado. Portanto, há aqui um gap entre o que é que os profissionais querem das escolas hoje e o que é que as escolas estão a fazer para amanhã. Tenho receio de ser engolido por máquinas que estão ao serviço de homens e mulheres que não tenham os princípios da vida e os princípios do que é que deve ser a existência humana.